Uma multidão de samaritanos armados está indo em direção ao Monte Gerizim. O que fazemos, senhor? Matheus, quero todos mortos. Homens, mulheres, crianças. Não deixem um só vivo para que a mensagem seja bem clara. O povo se ultrapassou todos os limites que ele fez dessa vez. Acabou de ordenar um massacre em Samaria. Tchau.